MÚSICA Menar 2 December 4 S Karl compensat Ali animal Matar 2 Casar 3 E o gancho, o pique, o jornalista e o pique, o piloto do pique, o piloto do sete, ohal. Obrigado. 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 Marcelo Pedroso é o quarto colocado. Colocado, Cláudio Muita Lente. A Mariana Barbosa vai tentar a bola. O piloto já passa por ali. O Sérgio Cens. Aí o piloto no final é o zero quatro. O Sérgio Cens passa. Ele é o zero cinco colocado. O Sérgio Cens. Aí estamos esperando o Marcelo Pedroso. Marcelo Pedroso, que é o quinto colocado. É o quinto colocado. É o quinto colocado. Esse piloto aqui é o primeiro quadriculado ali. Aí vamos ver. Categoria dos pilotos. Categoria BX4 Nacional. Agora os pilotos da categoria... Tunguete. Os pilotos da categoria importada lá. Tunguete. 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 Tunguete.